Sou Angela Martins, conta-autora, além de mediadora de leitura e idealizadora do projeto Literatura Salve. Hoje é dia de quarta literária e em homenagem ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, data de aniversário do primeiro escritor brasileiro a escrever para crianças, Monteiro Lobato. Eu vou compartilhar com vocês uma fábula do livro Histórias de Tia Anastácia, do Monteiro Lobato. O meu livro foi publicado pela editora Pé da Letra. Em 2018, de acordo com a quarta capa, as histórias de Tia Anastácia nascem de uma curiosidade do Pedrinho, o que é folclore? E quem melhor que Tia Anastácia para compartilhar toda a sabedoria do povo A onça pediu ao gato que lhe ensinasse a pular, porque o maior mestre de pulos que há no mundo é o gato. O gato ensinou uma, duas, três, dez, vinte qualidades de pulos. A onça aprendeu todos com a maior rapidez e depois convidou o gato para irem juntos ao bebedouro, isto é, ao lugar no rio onde os animais descem para bebê. Lá viram um lagarto dormindo em cima de uma pedra. O padre gato, disse a onça, vamos ver quem com um pulo pega aquele lagarto. Pois vamos, respondeu o gato, então comece. O gato saltou em cima do lagarto, e a onça saltou em cima do gato, mas este deu um pulo de banda e se livrou da onça. A onça ficou muito desapontada. Como é isso, compadre gato? Esse pulo você não me ensinou. Ah, 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 fez o gato de longe. Isso é cá segredo meu, que não ensino a ninguém. Chama-se o pulo do gato. Meu, só meu. Os mestres que ensinam tudo quanto sabem, não passam nos tolos. Adeus, comadre. E lá se foi. Ah, exclamou o pedrinho. Agora estou compreendendo porque se fala tanto no pulo do gato. Mas pulam mesmo assim? Ou é história da história? Perguntou a menina narizinho. Não há pulo que os gatos não deem, disse dona Benta. É um bichinho maravilhoso. Já vi o Romão cair de um telhado altíssimo. Outro bicho qualquer se espatifaria. Romão, porém, deu uma volta no ar e caiu sobre as quatro patas. E lá se foi ventando, sem que nada lhe acontecesse. Mas se o gato é da mesma família da onça, observou a menina, tudo o que o gato faz, a onça também deve fazer. Sim, mas o gato é pequeno e, portanto, tem agilidade muito maior que a da onça. Quanto pesa um gato? Um quilo apenas. E uma onça? Cem vezes mais. Natural, portanto, que por causa do peso maior, a onça não seja capaz de fazer o que o gato faz. É verdade, vovó? Perguntou o pedrinho. Que os políticos espertos usam o pulo do gato? Dona Benta suspirou. Os políticos matreiros, meus filhos, são os gatos da humanidade. Dão toda sorte de pulos e sabem muito bem essa história de cair de pé. Há alguns entre nós que podem dar lições a todos os gatos do mundo.